A cerimônia de sanção da lei que retoma o Minha Casa Minha Vida nesta quinta-feira, dia 13, realizada no Palácio do Planalto, foi marcada por um novo pedido do presidente Lula para que o Banco Central baixe a taxa básica de juros, uma das mais altas do mundo. O presidente do Banco Central só tem que entender que ele não é dono do Brasil, ele está em deseducado, que foi indicado pelo Senado, e ninguém está pedindo nenhum absurdo, nós estamos pedindo os juros precisam ser menores para facilitar que os empresários possam tomar crédito, para facilitar que a economia volta a crescer, para facilitar que pequeno e médio empreendedor possam financiar o seu negócio, para financiar pequeno e médio empresário, é só isso. A retomada do Minha Casa Minha Vida ocorre após o Congresso converter em lei a medida provisória enviada pelo governo no início do mandato de Lula. A tônica da fala do presidente foi no sentido de que o programa, que se baseia em subsídios de acordo com faixas de renda, deve ser aperfeiçoado. Música